Olá, ouvintes! Falando da história de nossa querida Santa Bárbara do Oeste, eu falei no programa passado um pouquinho da canalização do Código Ferraz, que é o que passa hoje, mais ou menos, onde tem o terminal, o bano ali, a nova biblioteca. Ali está canalizado um pequeno córrego. A história desse córrego é interessante porque acima, antes então de passar pela Floriano Benchotto, tinha lá um bambual, e ali tinha uma caixa d'água, que em tempos de que Santa Bárbara não tinha água canalizada, muitas pessoas iam lá lavar roupa. Então tinha uma nascente, então ali vem de uma nascente. Esse córrego também contava com um pouco da descarga das águas da Eta 1, que lavava os filtros, então sempre tinha... A Eta 1 liberava muita água suja, né? E que acabava caindo no Código Ferraz. Mas o código, o córrego Ferraz, inicialmente seria uma pequena nascente. Chegou a ter uma represinha ali, naqueles locais. Eu me lembro de ter lido em uma arte de uma câmara, que estavam revendo porque tinha estourado a represa, uma represa bem pequena, e essa represinha tinha sido estourada, e a prefeitura teria que liberar verba para consertar. Mais tarde, foi feita, no tempo do seu Dias Carneiro, foi feita a ponte de Alvenaria, justamente ali, mais ou menos de frente, onde é o Balan. Ali tinha uma ponte. O prefeito Ângelo Jubina também melhorou depois, porque ele abre a ligação com a Vila Breda. Hoje, depois de tudo canalizado, ninguém nem percebe que existe um pequeno córrego que passa por essa região. Esse é um dos assuntos curiosos que eu estou chamando a atenção. Eu vou contar também para vocês mais um pouquinho, de um fato. Hoje, para quem vai por Bela Vista, subindo, não percebe mais que ao cruzar a linha do trem, que hoje está sob a linha, mas antes existia ali uma pequena passagem, e era um transtorno, porque não passavam caminhões, só passavam carroças, bicicletas. Então, exatamente naquele local, ao cruzar a linha da parte de baixo, aqui dessa Vila para a Bela Vista, existia esse lado, esse pontilhãozinho, mas muito estreito. E esse pontilhão criava uma série de problemas. Nós tivemos carros, carros eram desviados para uma passagem de nível sobre os trilhos. Inclusive, nós tivemos ali o falecimento, o trem acabou abarroando a condução de um ciganos, que tinha a porteira, e o cigano parado em cima da linha, o trem veio, acaba matando o pai, que era um cigano. Foi uma tristeza na época, foi um acidente muito feio. Quando, da administração do prefeito Isaías Hermínio Romano, ele aterra todo esse pontilhão. Então, para os mais jovens que estão me ouvindo, saibam que aqui, na ligação, então, com Davila Godói, com Belo Horizonte, passando por Bela Vista, existe um pontilhãozinho, que é estreito, enterrado. Um dia, talvez, alguém ao cavucar vai descobrir isso. E essa obra que o Romano fez, também a rua passou por sobre os trilhos, e facilitou muito o trânsito de ligação com todos esses bairros. Facilitou. Esse é um pouquinho mais da história de nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Nós falamos, então, sobre o Córrego Ferraz. Falamos sobre esse pontilhão. E eu vou comentar um pouquinho ainda que o Bar do Bento, que foi feito famoso na Rua 15, com a Avenida de Silo, que, na verdade, no passado, era por Dentes e Moraes. Mas depois passou-se a Avenida de Silo. Então, na Avenida de Silo, com a Rua 15, tinha ali o Bar do Bento. Mas o mais importante que eu queria comentar a vocês, que exatamente, antigamente, nesse prédio, anterior a esse, era a Prefeitura. Foi a nossa Prefeitura. Ali também, por muito tempo, a Câmara Municipal também ficava pouco movimento. Então, tinha suas reuniões ali. Assim como, até 1912 para 1913, tinha uma sala de aula, tinha uma escola isolada, que nós chamávamos. Nós tínhamos pela cidade cinco escolas isoladas. Que, com a inauguração do José Gabriel de Oliveira, que, na época, era Grupo Escolar Santa Bárbara, em 1913, essas escolas isoladas, essas cinco, vieram, então, para o José Gabriel de Oliveira, hoje, para vocês entenderem a localização. Mas vieram, então, para o Grupo Escolar Santa Bárbara. José Gabriel de Oliveira foi um grande político, prefeito, muitas vezes, intendente, presidente da Câmara, e um homem que começa a construir, em 1902, esse grupo escolar. E, com o seu falecimento, em 1938, essa homenagem pós-morte foi feita, passando, então, esse prédio que ele tanto lutou para construir, tendo o seu nome. Espero que vocês tenham gostado dessa miscelânea, um pouco de momentos de nossa história. E até o próximo programa. Valeu! Tchau! 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 Tchau!